Sem companhia pra comer dá uma preguiça de cozinhar, né? Aí muita gente acaba trocando uma refeição caseira por um sanduíche qualquer. Precisa ser assim? Será que não dá pra comer bem sozinho? Professor, historicamente, comer sempre foi uma atividade coletiva. Comer e cozinhar, né? A descoberta do fogo e a descoberta da possibilidade de cozinhar, de preparar os alimentos, levou as pessoas a fazerem refeições em conjunto. E o comer em conjunto, ele contribui pros laços familiares, faz parte das celebrações, das festas, aproxima as pessoas e marca as culturas. Então esse comer em conjunto é uma coisa extremamente importante pra evolução das sociedades humanas. No entanto, hoje em dia, muita gente acaba tendo que comer sozinho, mas isso não é motivo pra desanimar e abrir mão de uma alimentação saudável, não é? Mas há vários obstáculos aí, né? Um deles é que normalmente as receitas de preparações são feitas pra quatro pessoas. Exatamente. A gente fez uma pequena pesquisa nas redes sociais tentando entender quais são esses obstáculos. Esse é o primeiro que apareceu. Não é porque a pessoa vai cozinhar só pra si que ela tenha que abrir mão das receitas pensadas pra quatro pessoas. Muito pelo contrário. Ela pode aproveitar essa ida à cozinha, dividir em quatro porções. A primeira vai ser o jantar, as outras três vão pro congelador já porcionadas. Outro bom exemplo são as receitas que levam muito tempo pra ficar prontas. O molho bolonhesa. Olha que legal. Num dia que a pessoa fez, ela pode comer com pão. No outro dia, uma semana depois, ela pode fazer com macarrão. Mais uma semana depois, ela pode servir com uma polenta, que faz rapidinho, assim, na panela. Com isso, só temos mais uma porção e a pessoa tem três meses pra descongelar. Aliás, professor, do ponto de vista nutricional, tem algum problema congelar a comida? Não. O congelamento, na verdade, é um aliado da comida de verdade, do alimento de verdade. Desde que você congele realmente o alimento ou você congele a comida que você fez em casa. O problema do ultraprocessado congelado não é exatamente o congelamento, mas são os ingredientes que são utilizados nesses produtos ultraprocessados. Então, o problema da lasanha congelada não é o congelamento, são os ingredientes que foram utilizados pra fazer aquela comida ultraprocessada. Essa eu acho uma diferenciação importantíssima, porque eu imagino que muita gente ache que o problema é que a lasanha é congelada. Muito pelo contrário, é que ela foi feita na fábrica com vários aditivos químicos que não tem nada a ver com os temperos que a gente usa dentro de casa, não é isso? Exatamente. Quer dizer, pra você congelar um produto e ele durar meses na geladeira, já preparado, a indústria é obrigada a utilizar uma série de aditivos que vão simular o gosto, o aroma, às vezes até as cores dos alimentos e das preparações naturais. Mas é essa mistura que não é saudável que está sendo congelada. Se você perdeu alguma das aulas anteriores, não deixe de ver na sequência, porque a gente explicou direitinho a diferença entre comida de verdade e imitação de comida. E sabe uma outra dica boa? Você também pode congelar em casa os alimentos que você compra na feira. Quem mora sozinho acaba não usando todos os ingredientes em uma semana só. Então a mandioca, por exemplo, você pode descascar, cortar, uma parte você usa, a outra já congela. Couve é outro alimento que também pode ir direto para o congelador. Já o brócolis, antes de congelar, ele precisa ser branqueado, o que significa simplesmente aferventar o alimento ali uns segundinhos na água e aí sim esfria e leva para o congelador. Outro problema que talvez a pessoa que come sozinha pode ter é de não conseguir variar muito a alimentação. Pois é, isso acontece por alguns motivos. O primeiro deles é que a dispensa do solteiro é um pouco limitada mesmo. Então uma forma de variar o sabor é mudar um método de cozimento. Digamos que a pessoa compre uma escarola. Um dia ela vai cortar fininho para usar na salada. No outro dia ela pode refogar e colocar um pouquinho de shoyu, que muda completamente o sabor. Outro aspecto importante também é comprar granel. Aí você pode comprar quantidades pequenas e variar mais. Claro, na feira, por exemplo, você pode comprar duas cenouras. Ninguém vai te obrigar a comprar a bacia inteira. Exato, exato. Não é? Mas para mudar os sabores é importante abusar das especiarias. E essas especiarias não tem nada a ver com os produtos ultraprocessados, com os temperos industrializados, né? O tempero industrializado consegue essas características através de aditivos, e não dos alimentos naturais que originam esses sabores, esses aromas. Quer dizer, não adianta nada fazer em casa, preparar uma sopinha que leva cenoura, cebola, salsão, se você coloca um caldo industrializado, por exemplo. Porque ele é ultraprocessado, não é isso? Aí você estraga tudo. Então quando a gente fala de especiarias como cúrcuma, canela, noz moscada, cominho, isso não tem nada a ver com aquele tempero pronto. Isso é um tempero, digamos assim, natural. Isso é isso que nós tecnicamente chamamos de alimentos minimamente processados. Então vamos repassar a aula de hoje? As receitas tradicionais para quatro pessoas devem ser porcionadas e congeladas. O mesmo alimento preparado de diferentes maneiras vai ter diferentes sabores. O franguinho grelhado de sempre, num dia é servido com polenta, no outro macarrão com pesto e no outro com arroz e escarola. Fazer compra semanalmente e comprar a granela são duas estratégias básicas. Até porque cozinhar com a geladeira vazia não dá, né? Nessa aula nós vimos que é possível comer bem sozinho. Quanto mais você cozinha, mais prática você ganha. E de repente cozinhar vai ficando super fácil. E perceber que você dá conta da sua alimentação é o melhor estímulo para entrar na cozinha. Na próxima, o assunto é comer em família.